Vamos ver aí, estamos aqui ó, no Jarrão com meu amigo Japão, Botafoguense, hoje vai ter um grande jogo contra o Grêmio, o que você pode falar meu amigo Japão, o ex-Tumiara aqui? Vamos partir pra cima, mais uma vitória e a liderança, né? Tá vendo aí galera, meu amigo Japão, Copa Nascar, e do outro lado aqui galera, eu vou falar com dois aqui, duas feras, olha aqui, do lado aqui tá o meu amigo Rubinho, e do outro lado tá meu amigo Amarildo aqui ó, hoje tranquilo, aposentado, certo? Tá aqui de boa, é, Botafoguense, como é que vai ser o placar hoje contra o nosso amigo Grêmio, o Renatão, meu amigo Rubinho? Bom, primeiro eu vou ficar satisfeito, como eu estar na frente liderando, até o empate é bom, contra-ataque só é pegar ele, se não é fazer faz dois, três, mas se empatar tá bom, mas a vitória é melhor ainda, né? E aí meu amigo Amarildo, o que você faz? Bom dia, eu compartilho com a opinião do Rubinho, o empate de fora, já é um grande negócio, mas vou torcer com a vitória aqui, se a gente bater, tamo bem no Gabonário. Tá aí galera, hoje é 9 de julho, e segue o líder, falou? E aqui agora tem o Flamengo, só, Flamengo, você vai se cair, então. E o time vai torcer pra quem hoje, mano? Ué, eu vou torcer, bota fogo, só pra meu amigo Rubinho ali ó. Eu, como Flamengo, eu amo o meu time, eu quero dois Zezé pro Grêmio, sou gaúcho, eu não tô ouvindo. Eu já não adentinho. Ô Jorge, eu já passei por isso. Eu sei o que é de filha. Eu já passei por isso. Obrigado aí, viu galera?